Como lutar com as dúvidas e o cansaço na vida? Há muito tempo atrás, era outono do ano de 1782, um homem caminhava nas docas de Depford. Ele tinha 57 anos e as docas de Depford estão no sul de Londres, sobre o rio Tamiza. Muitos quilômetros acima no rio, um pouco distante do mar. Esse porto foi a casa da Marinha Real Britânica. Este homem andando ali nas docas, ele olhou para os navios de guerra e os navios mercantes e ele começou a lembrar do seu passado como um homem do mar, como um marinheiro. E ele tinha muito o que se lembrar. Ele havia navegado em navios da Maria, em navios mercantes, e ele tinha navegado tantas vezes em navio de comércio, de escravos africanos. Então ele tinha vivido uma vida brutal. Que vida brutal ele havia vivido. O nome dele é John Newton. Ele nasceu em 1725 e morreu em 1807. Ele é o autor, por exemplo, de grandes hinos e, por exemplo, de um dos hinos mais famosos de todos os tempos, Amazing Grace. E um dos maiores pregadores que o mundo já viu e, certamente, um dos homens que mais me abençoou na vida. Então ele agora, enquanto ele está caminhando ali nas docas de Depford, ele é um pastor. Mas como era improvável, alguns anos atrás, que ele se tornasse o que ele é hoje, o que ele é naquele dia, andando nas docas. A vida no mar havia durado tantos anos, mas numa noite, uma grande tempestade no mar quase reivindicou a vida dele. Mas esse ocorrido já foi há 30 anos atrás, daquele momento que ele está andando nas docas. E ele quase se perdeu para sempre com o navio Greyhound. Mas aqui, em Depford, tudo estava em paz. Tudo estava calmo e seguro. Ali era um bom porto para os navios. Onde alguns navios eram reformados, pintados de novo. Alguns eram construídos, novos. Todos os navios ali com o seu brilho, lindos, prontos. Nesse dia em particular, John Newton assistiu a celebração lá no estaleiro de um grande navio, por um grande navio que havia sido maravilhosamente reformado e remodelado. E estava sendo finalmente lançado de novo no rio Tamiza para breve estar em alto mar. E o navio foi lançado na água e pessoas dentro e fora do navio gritavam e celebravam. O navio estava como devia ser, lindo, limpo, com cores vibrantes de pura beleza. E John Newton descreve isso em uma carta para sua filha adotiva, que tinha apenas 13 anos de idade. O nome dela era Betsy. E ele disse para ela na sua carta, o navio estava lindo. Mas eu olhei para ele com uma espécie de pena no coração e pensei, pobre navio. Agora você está num porto com toda a segurança, mas muito em breve você estará em alto mar. E quem pode saber o que você vai enfrentar? Quem pode dizer quantas tempestades não te encontrarão? Quem pode saber quantos riscos irá escorrer no vasto oceano? Será que um dia você vai retornar ao porto novamente? Será que você vai conseguir voltar do alto mar? E se voltar, você vai estar tão castigado pelo tempo, pelas ondas, pelas tempestades. Então a filha adolescente de John Newton, Betsy, estava em um internato estudando numa escola. E ela estava como aquele navio, John Newton pensa. Ela estava nas docas calmas e seguras da vida, mas estava sendo preparada como aquele navio para o mar aberto da vida adulta e sem as proteções que agora cercavam ela no colégio. E ao pensar na filha, John Newton pensou naquele navio, pensou sobre a vida de modo geral e ele diz na sua carta Você está num porto seguro agora, mas em muito pouco tempo você será lançada num mundo que pode, sem sombra de dúvida, ser comparado ao oceano, ser comparado ao mundo, ao oceano tempestuoso. Eu poderia até mesmo chorar agora pela semelhança do mundo que te espera com o mar tumultuoso que espera este navio tão novo e lindo. Mas, ele diz, eu me encho de coragem porque minhas esperanças são muito maiores que todos os meus medos. Muitos pais que amam o Senhor já expressaram essa mesma sensação com lágrimas e oração. E mesmo nós, ao olharmos para nossas vidas em relação ao futuro desconhecido, sentimos o mesmo. O grande oceano da vida já reivindicou muitas vidas e muitos navios. Olhe para um adolescente, jovem, adultos, navios ao mar. Não importa quão grande, belo, celebrado e cheio de cores os navios sejam. Naufrágios são a dura realidade em um mundo caído. A dura realidade para navios que parecem grandes, belos, mas que não são nada perto das forças violentas do oceano. Mas, João Newton, ele continua sua carta para Betsy e ele diz, eu sei filha, eu sei que há um piloto infalível que tem os ventos e as ondas sobre o seu comando. Não há um dia sequer que eu não suplique a ele para tomar conta de você nesses mares onde eu mesmo não estarei contigo e que mesmo se tivesse, eu não poderia controlar. Sobre os cuidados dele, eu sei que você estará segura. Ele pode te guiar. Ele pode te levar ilesa em meio às tempestades e rochas mortais e perigos inimagináveis que você irá sofrer quando sair das docas seguras onde você está agora com seus 13 anos no colégio interno. Em meio a tudo que poderá sofrer, ele vai estar no comando e ele pode te trazer finalmente para o refúgio e descanso eterno. Então, uma das frases favoritas de John Newton, talvez por ele ter vivido tanto tempo no mar, como capitão de um navio, como marinheiro, como capitão. Uma das frases favoritas de John Newton era, comandante infalível das almas para Jesus. Ele gostava de usar essa frase para incentivar muitos e muitos amigos cristãos que lutaram com dúvidas, incredulidade e cansaço na vida. Tempestades são inevitáveis. As tempestades na vida são reais. Isso fazia John Newton sentir certa tristeza ao olhar aquele lindo navio que enfrentaria o mar e que partia seu coração ao fazê-lo lembrar de sua filha tão nova, mas que em breve deixaria também, como aquele navio, as docas protegidas. Mas havia uma esperança arrebatadora no comandante infalível para sua amada e preciosa filha Betsy, apesar de ser tão nova. Ela já tinha experimentado o mar aberto, de certa forma, quando os pais dela morreram, mas agora ela era sua filha adotiva e estava segura. Mas ele sabia que mais aflições iriam chegar, pois o mar, o mar é o mar. O mar jamais fica calmo por muito tempo. Então, tempos depois, em sua vida adulta, Betsy iria enfrentar uma tempestade depressiva que a levaria ao hospital Bedham. Naquela tarde, andando nas docas, John Newton viu nuvens de tempestade à distância, enquanto aquele belo navio se preparava para partir. E ele pensou como estaria sua filha nas docas do internato onde estudava. E ele diz, A nossa viagem através da vida, filha, muitas vezes serão alcançadas por grandes tempestades. Mas o Senhor Jesus é um comandante todo poderoso e infalível. Os ventos e os mares o obedecem. Nada nunca naufragou sob seus cuidados. E ele se encarrega pessoalmente de todos que nele confiam. Não há segurança em alto mar, exceto se você está sob o comando daquele que comanda também o alto mar. Só ele divide o mar, como por exemplo, em Êxodo 15, 8, Anemias 9, 11, o Salmo 77, 19. Só ele também agita o mar, como Isaías 51, 15 diz e Jeremias 31, 35. E só ele acalma o mar, como Jonas 1, 15, 16, Salmo 65, 7, Salmo 89, 9, Jó 26, 12. Só ele, mas ninguém. Só ele tem esse poder, ele divide o mar, ele agita o mar e ele acalma o mar. Ao acalmar completamente a tempestade, fazer aquietar o vento, acalmar as ondas, como em Marcos 4, 35 a 41, Jesus revela que ele era o Senhor Eterno. Só ele é qualificado para pilotar, guiar o seu povo, exercendo um domínio soberano sobre todas as circunstâncias da sua vida no vasto oceano. Sem ele, que chance qualquer navio teria no oceano? John Newton, como um capitão que não perdeu a vida no mar por um milagre, sabia em primeira mão em como o vasto oceano amplifica enormemente a impotência humana. John Newton conta que quando o governo de Veneza enviava seus navios ao mar, o comandante do navio era obrigado a fazer um juramento que ele iria trazer o navio de volta em segurança, sob qualquer tempo, vento ou tempestade. E ele diz, mortais vãos. Ele diz, vãos e meros mortais não podem desafiar o vento ou o tempo no grande oceano e garantir a segurança de ninguém e nada sobre o mar. Cristo, o Deus homem, pode, mas nada, mas ninguém, porque não só o navio está sob a mão e o comando de Jesus, mas também os ventos e as ondas e todo o vasto oceano. E ele usa todas essas coisas, vento, mar, tempestade, como uma orquestra para realizar o seu propósito final em nossa viagem de fé. É o que John Newton diz. Por isso, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, como está em Romanos 8, 28. Mas é mais fácil citar esta promessa quando você está nas docas protegidas com seu navio intacto, limpo e lindo. Mas é bem mais difícil quando as ondas gigantes te agitam, quando rochas perigosas se aproximam. Para os verdadeiros cristãos, a vida no mar aberto é um teste diário de fé. Por isso, John Newton diz que tantas vezes, neste momento, sua oração era, Senhor, dá-me fé. Então, naquela tarde, nas docas, ele sabia que a batalha pela fé estava chegando para a vida de Betsy, sua filha. Ela é uma realidade para todos, todos nós. O nosso comandante infalível vai manter nosso navio flutuando e em curso, enquanto as ondas gigantes da tempestade irão maltratar nosso casco, já não tão limpo, já não tão novo e lindo como quando estava nas docas seguras. Essas tempestades vão nos fazer cair de joelhos e isso fortalecerá nossa capacidade para outras tempestades que ainda chegarão. Então, apegar-se a dinheiro, títulos acadêmicos, realizações no mundo, nos levará ao naufrágio certo, porque não há segurança aí. Mas quando estamos nas docas ainda, somos tentados a achar que tudo isso pode nos dar segurança. Nossa verdadeira batalha está em confiar no comandante infalível que guia e orienta esse navio sobre o azul profundo do mar, no lindo dia e na mais escura noite de tempestade, que comanda também o próprio oceano e as tempestades e sempre leva os seus para o porto seguro do descanso eterno. Então, todos nós estamos no oceano e se confiarmos em qualquer outra coisa que não no grande capitão das nossas almas, então não haverá paz, segurança e nem conforto para nós. e o imenso oceano só vai mostrar o tamanho da nossa impotência, que nós possamos ser guiados pelo grande comandante, pelo grande capitão das almas. Amém, queridos? Amém. 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 Amém.